A i13 Pro Max da Shopee. Será que vale a pena comprar esse celular aqui de 320 reais? Ele é quase um iPhone, mas não tem a maçã e ele conta com o sistema operacional Android. Vou estar mostrando ele em detalhes hoje para vocês e vocês aí tirar a conclusão se vale a pena comprar ou não. Vou deixar o link aqui na descrição para você comprar com desconto e também utilizando o cupom de frete grátis diretamente lá da Shopee. Tem muita coisa legal, chegou bem rápido para mim, só que agora a gente precisa saber se realmente vale a pena pagar 500 reais nesse celular aqui. Cara, bonito, eu acho ele bem bonito, eu acho ele bem bonitão. Só faltou uma maçã aqui, depois dá para a gente até imprimir aí, tentar colocar ali, mas ele é bonito. A tela dele também tem bastante, apesar de ter mais borda do que o próprio iPhone, mas tem bastante tela. Bora então dar uma conferida nesse celular aqui. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal e hoje como vocês puderam ver, vou fazer aqui um vídeo detalhado do i3 Pro Max lá da Shopee. Que me custou 320 reais, fui taxado pelos correios, então saiu mais ou menos 500 reais, tá? Ele, o total com taxa, 500 reais. Levou em média um mês, exatamente um mês, foi 28 dias, eu acho um mês certinho para poder chegar para mim. Chegou tudo certinho, sem nenhum problema. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, me segue também no Instagram, arroba Dodo Bossato, para ficar por dentro das novidades. Bom, eu vou ligar ele aqui, vou deixar até ele ligando aqui para vocês. Ele é um pouco lento, já estou testando ele há um tempo. O chip está funcionando, então ligação você consegue fazer normalmente, consegue cadastrar seu WhatsApp aqui. Olha só, o sistema dele é Android, não tem nada a ver com o iPhone, tá? Só mesmo a aparência aqui por fora, ó, como vocês podem ver por fora. Vou botar aqui a câmera para filmar mais de perto e vou mostrar em detalhes para vocês a câmera, o som dele, também os joguinhos que funcionam nele e a real configuração dele. Como vocês podem ver aqui, ó, vou botar um anúncio aqui. O anúncio fala que é 256 GB de armazenamento interno, se eu não me engano, e 8 GB de memória RAM, por apenas 320 reais. Mas eu acho que é impossível isso. Vamos então fazer os testes nele hoje para ver se vale a pena. Então agora mais de perto aqui, ó, aqui está ele, né? Olha só, eu achei ele bem bonito, cara, olha só os detalhes dele. Bem bonito mesmo, tá? Aqui é a entrada normal, né? Micro USB, não é tipo C e nem muito menos do iPhone, ó. Fica cheio de som dele. Aqui é onde a gente vai colocar o chip. E ele ainda tem entrada para fone, tá? Aqui são três câmeras, sendo que uma é original e duas ali são feicas. É só mesmo para embelezar. E aqui a gente tem um segredo, tá? Ele abre aqui, ó. Ó, a tampa dele solta. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui o que veio na caixa, tá? A caixa veio um pouquinho assim detonada. Escrito que é i3 do Pro Max. Ó, 8 GB e 256 de armazenamento interno e 8 GB de RAM. Na cor azul e ele modelo europeu. O modelo europeu é só mesmo por causa da tomada. Ele vem bem embaladinho aqui. E vem um carregador de tomada. Um cabinho, ó. Cabinho padrão dele mesmo. Um fone de ouvido bem vagabundo, né? Aqueles fonezinhos bem ruim mesmo. Uma capinha. Vem até mais coisa que o iPhone, ó. Vem uma capinha transparente, ó. E também vem uma película extra. Sendo que ele já estava com película, tá? Eu tirei só mesmo na hora de gravar. Eu acho que ele ainda está com uma película. Ó, ainda está com uma película aqui, ó. Ó, ele ainda tem uma película e vem uma película extra, cara. Esse celular da China fica impressionado. Como que vem mais coisas até mesmo do que o original, né? E aqui vem também um negocinho de tirar o chip. Que é essa coisinha aqui, ó. Pra abrir a gavetinha. A gente abrindo aqui a gavetinha. Consegui aqui tirar a gavetinha, ó. Ó. Cabe dois chips e um cartão de memória, mano. Olha só. Quanta coisa que cabe aqui. Isso é bizarro, cara. Se você quiser usar pra trabalho, né? Vale a pena que você bota dois chips aí. Use as melhores promoções e tal. E aqui, ó. Ele solta essa capa aqui. Deixa eu só tentar tirar. Porque é meio ruim de tirar. Mas ele solta. Olha só que bizarro, mano. Ó. Ele solta aqui. E você tem acesso aqui a bateria. E aqui também a parada da câmera. Ó. Os parafusos tudo normal. Muito diferente do iPhone mesmo. Olha só. Três fiozinhos ali, ó. Tu vê que é uma construção muito assim. Muita mal acabada, né? Olha só. Tudo com as coisas mais baratas. Ó. E a caixa de som é de um lado só, tá? Só tem desse lado aqui. Não é igual ao do iPhone que tem aqui dos dois, não. Vamos lá encaixar. E agora vamos mostrar ele aqui, ó. Depois de ligado, né? Já tá aqui, ó. Eu já instalei alguns aplicativos. Pra ficar melhor da gente entender ele aqui, né? Pra mostrar pra vocês sobre ele. Ó. Vamos desbloquear. Desbloqueou aqui. Tem essa tela. Como vocês podem ver, sempre vai demorar um pouquinho. E é o que eu já tô falando pra vocês. Ele é um pouco lento. Então vai ter corte no vídeo aqui. Mas já fiquem cientes disso. Eu instalei aqui quatro aplicativos. Pra ver a real informação dele. E o melhor pra mim foi isso aqui, ó. Infodispositivo. E aqui já vem falando o modelo dele, ó. É o i13 Pro Max, ó. O Android dele é o 11.0, que é o Marshmallow, tá? Se for alguma versão diferente, modificada, eu não sei. Porque eu já baixei cinco aplicativos pra falar. E os cinco falaram a mesma coisa, tá? Android 11.0. Ele é um processador de quatro núcleos, tá? Ó. Só quatro. Esses daqui ficam sempre ociosos. Fala que é dez, mas nunca usa nenhum desses. Então, são quatro núcleos apenas. Esses daqui estão sempre usando. Esses quatro aqui, ó. Sempre estão usando. Então, são de quatro núcleos, tá? A memória RAM dele fala que é oito giga. Mas eu nunca vi passar de dois giga utilizando. Então, cara. Não deve ser oito giga. Mas eu ia falando que é oito. E a memória interna, que fala que é 256 giga. São apenas cinco giga, mano. Bom que cabe um cartãozinho de memória, né? Pra você expandir. Mais cinco giga. A bateria fala que é de 6.800 miliamperes, tá? Mas ela descarrega bem rápido. Deve durar mais ou menos uns meio-dia, assim. Quase um dia, né? E outra questão também que tem nele é que ele demora muito tempo pra carregar. Muito tempo mesmo. Você deixa umas três horas pra ele carregar. E aqui, ele possui três sensores, tá? Acelerômetro. O de luz, né? Que é o brilho. E de proximidade. Então, ele não vai ter giroscópio. Que é aquele sensor onde você consegue usar a realidade virtual. Então, isso já é um ponto negativo. Mas, pelo menos, ele tem aqueles três sensores nele ali. Outra coisa que a gente vai testar aqui é a câmera. Que, na verdade, eu já testei. Eu vou passar o vídeo pro computador. E a foto... Ó, é sempre lento pra abrir as coisas. O vídeo e a foto que eu tirei não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver se tá na galeria, né? Aqui é a galeria. Cara, ele é bem bonitinho, assim. A tela que eu acho estranho. Que, dependendo da posição, fica mais claro. Fica mais escura, né? A tela é igual os celulares mais novos, né? Que é de OLED. Tá vendo? Ela fica meio estranha, dependendo da onde você tá vendo. É exatamente igual você vê aqui no vídeo. Fica bem esquisito. Mais escura. Enfim. Aqui, ó. A câmera. Eu tirei foto com a frontal e com a traseira. Fiz vídeo com a frontal e com a traseira, tá? Pra vocês verem aí a qualidade da imagem. Vou tá passando, então, aqui agora. Esse vídeo da câmera frontal pra vocês verem. Vou passar aqui agora. Bom, tô aqui dentro do carro fazendo esse teste de vídeo, ó. Só pra gente ver como que fica aqui em movimento e tudo mais, ó. Tá ele aqui gravando, ó. Vamos ver se fica... O dia tá muito bonito. Tá um sol top. Vamos ver como que fica aqui a qualidade, né? Do... Do vídeo, né? Os carros e tal. Paisagem, ó. Eu acho que tá bem ruim. Parece que ela jogou o Pro da Wish, sabe? Que eu já comprei algumas vezes. Qualidade bem ruimzinha, cara. Mas vamos ver quando passar pro computador e vocês vão ver a imagem real do vídeo, né? Como vocês puderam ver aí, o áudio também é do próprio celular, tá? Não sei se ficou bom. Agora vamos ver aqui o vídeo da câmera frontal. Agora eu tô fazendo aqui um vídeo selfie, ó. Dentro da minha casa a iluminação tá muito boa, a qualidade do sol. E, cara, a qualidade parece que a da câmera frontal tá melhor do que a traseira. Vamos aqui fora pra vocês verem, ó. Ó, só lá fora. Estourou agora o meu rosto. Ó, o céu. O céu não dá pra ver direito as nuvens. Mas, assim, é razoável, né? Digamos que seja uma câmera razoável. Ó, vou em movimento aqui, ó. Ó, corre. Razoável, razoável. Dá pra ver bem ele. E eu tô achando a frontal melhor do que a traseira, hein? E esse daí foi o vídeo da câmera frontal com o áudio também do celular. Aqui nós temos também duas fotos. Vou tá passando ela aqui, ó. Essa daqui eu tirei com a câmera frontal, tá? Minto, com a câmera traseira. Eu fiz, virei o celular assim, tirei com a câmera traseira. Então, saiu bem melhor do que essa daqui que foi com a câmera frontal. No vídeo eu falei que a câmera frontal era melhor, mas não é não. Você pode ver até nos detalhes aí que a câmera traseira saiu bem melhor a qualidade, tá? Meu dente saiu muito amarelado. Eu sei que meu dente não tá branquinho, mas na foto saiu muito amarelado, cara. Sinistro, enfim. E aqui também uma foto que eu tirei, ó, ali com bastante claridade das florzinhas ali, ó. Até que é uma imagem assim razoável, tá? Não é coisa boa, mas é razoável. Eu tirei também da paisagem, ó. A paisagem também ficou bem legal ali. Não é muito boa, mas é razoável. E aqui tem um vídeo de K-pop que sempre vem. Ó, pra você ver o áudio, ó. Não vou botar muito tempo por causa dos direitos autorais, mas a qualidade é boa. Tá dando só esses pixelados aqui por causa do vídeo mesmo, tá? A qualidade é boa e do áudio também é alto e não é estourado, ó. Viu? É um áudio bom e não é estourado. Então, tem uma qualidade boa, hein? E por fim, o que que falta a gente testar? Tá tudo aqui funciona. Twitter, WhatsApp, TikTok. Isso aqui eu não vou ficar abrindo porque são aplicativos aí básicos, né? Eu tava usando até um aplicativo de aprender piano nele. Tá funcionando super bem. Só que é aquele negócio. Travando um pouquinho e demorando a abrir, tá? Ó, igual o Free Fire, ó. Eu vou ter que cortar. Vou cortar direto pro jogo. Porque vai demorar a abrir. Você tem que ter paciência. Dois mil anos depois. Ó, já tô aqui na partida agora. Vou aumentar o som aqui. Não vou deixar muito alto. Mas, ó. Já tô caindo aqui. Como vocês podem ver, ó. Funciona bem, cara. Até que funciona bem. Vou tentar aqui na partida mesmo. E sem querer esbarrer aqui. Agora ferrou. Barrei aqui na tela inicial. Agora pra voltar. Bom que você já vê esse teste aí, ó. Ó, vamos ver aqui pra voltar, ó. Ó, até que voltou rápido. Voltou bem rápido. Então a memória RAM dele tá funcionando bem aí, ó. Ele esquenta um pouquinho, tá? Vocês viram que tinha algumas coisinhas abertas ali? Então, cara. É a prova de fogo agora mesmo. Vamos cair aqui, ó. Ó, deu uma leve travada. Ó, vamos correr aqui. Tem muito tempo que eu não jogo esse jogo, hein. Ó, vamos pegar algumas coisas aqui. Isso aqui, essa caixa aqui é o quê? Nem sei o que essa caixa faz. Ou você encontra um bote que pede matar. Esse é bote. Se for player, eu vou tomar. Vamos ver, hein. Ó, como vocês podem ver, dá pra jogar de boa. Tá tendo um tiroteio aqui. Um cara aí me atirando de longe, ó. Matei. Matei de sniper, filho. Vai jogar muito, né? Ó. Consegui matar um aqui, de boa, tá? Ele tá com outra arma ali que eu não quero. Precisa de colete. Mas, como vocês podem ver, cara, dá pra jogar de boa um Free Fire, tá? Talvez um Brown Star também rode. Pro BG eu acho que não vai rodar. Call of Duty nem pensar. Então, assim, joguinhos leves você consegue jogar. Ó, eu consigo jogar de boa, sem travar, ó. Ó, só a mesma questão da bateria que eu falei pra vocês, ó. A bateria vai rápido, ó. 62 já. Tava com 67, se eu não me engano. Quando eu comecei a gravar. Então, nesse pouquinho de tempo, já caiu bastante, né? Então, é isso aí. Isso daí é o i13 Pro da Shopee, ó. Se você quiser comprar, se você gostou, achou assim, ah, valeu a pena o preço e tudo mais. Vou deixar o link na descrição, tá? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha curtido. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha com um amigo que quer comprar essa bomba aqui da Shopee. Ou até mesmo outros sites, AliExpress, também vendem. É um celular, assim, que, cara, vai funcionar básico ali pra uma criança, né? Ver vídeo, talvez. Talvez jogar até ali um Free Firezinho. Mas, às vezes, vai passar raiva porque trava bastante. Ele demora muito abrir as coisas. Demora pra caramba pra poder iniciar o jogo. Então, se você quer ter um celular desse, você tem que ter paciência pra poder usar ele. Mas, ele funciona, pelo menos, ali, o básico, né? Você consegue acessar o Instagram, WhatsApp, Facebook. Todos esses aplicativos você consegue acessar. O jogo, talvez, demore bastante ali pra abrir e der uma travadinha na hora que você tá jogando. Mas, pelo menos, ele funciona aí. Então, é isso que importa. E por 500 reais é difícil você encontrar um celular assim. Talvez até um usado da Samsung aí por 500 reais. Se você comprar, talvez, vale mais a pena. Ou, então, um iPhone 6 pra cima, que na Shopee também tem por 600, 700 reais. Aqui no canal já tem vídeo falando. E eu também vou estar trazendo mais pra vocês. E é isso aí. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like. Fiquem com Deus. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Fui.